É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão O cara de São Paulo Uma social bem louca Alguns parceiros, algumas vilas Eu vou ficar bem louco No drink já joguei balinha Dá whisky pra elas Eu quero ver o coro comendo Começou tranquilo E terminou com nós fodendo André Mendes Eu na brisa louca E ela na louca Abisa eu carburando um beck E ela sentando na pica Eu na brisa louca E ela na louca Abisa eu carburando um beck E ela sentando na pica Eu na brisa louca E ela na louca Abisa eu carburando um beck E ela sentando na pica Vai ter um evento na minha casa Churrascada, cervejada A piscina é liberada Mas tem que ir na casa Tem cachaça pra beber E tem carne pra comer E no final de tudo Todo mundo vai perder Eu na brisa louca E ela na louca Abisa eu carburando um beck E ela sentando na pica André Mendes André Mendes O cara de São Paulo Uma social bem louca Alguns parceiros Algum mais vindo Eu vou ficar bem louco No drink já joguei balinha Da whisky pra elas Eu quero ver o coro Comendo começou tranquilo E terminou com nós Fudendo André Mendes Eu na brisa louca Eu na brisa louca E ela na louca Eu carburando um beck E ela sentando na pica Eu na brisa louca E ela na louca Abisa eu carburando um beck E ela sentando na pica, eu na brisa louca E ela na louca, piseu carburando um beck E ela sentando na pica Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que ir na tabela Tem cachaça pra beber, e tem carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai vender Eu na brisa louca, e ela na louca, piseu carburando um beck E ela sentando na pica